Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, CEAP, que comanda à distância as penitenciárias do Amazonas, já que tudo é terceirizado, vai apurar a morte do atenado Frank Rony Costa da Silva, de 37 anos, encontrado e forcado na noite de segunda-feira, dia 31 de agosto, no Instituto Penal Antônio Trindade e Pate, localizado no quilômetro 8 da BR-174, Manaus-Boa Vista. Frank Rony dividia a cela com outros três detentos e às seis da noite informou a direção que estava sendo ameaçada e pediu segurança. Ele então foi isolado, mas às 20h45, pouco menos de três horas, depois de ter pedido ajuda, foi encontrado morto. A vítima estava presa desde 2007 e foi condenada a 62 anos por homicídio e tráfico de drogas. Mais informações sobre a qual essas policiais você tem na editoria de polícia? Eu sou o Nailson Castro, do Portal Norte de Notícias.